Olá pessoal, Dia dos Namorados chegando. E para isso, existe uma promoção rolando no centro de Cascavel. Existe um grupo chamado Revitalização do Centro, que é apoiado pelo SEBRAE e a Prefeitura Municipal de Cascavel, onde os empresários se organizam e realizam algumas ações no comércio. São 22 empresas participantes do projeto. Essas empresas doaram-os a algum brinde, e vai ter duas formas de participar e ganhar. Um, a cada R$ 100 de compra, você ganha um cupom. Você vai vir aqui na frente da catedral, nesse pergolado, e vai colocar na urna, que vai concorrer a um super prêmio no final. A outra forma de ganhar, é você fazendo a compra, você vai ganhar um vale-roleta. Você vai vir aqui no pergolado, em frente da catedral, e vai rolar uma roleta. E você vai ganhar um prêmio instantâneo. Então, são duas formas de ganhar o prêmio. Ou pelo cupom, que vai valer 22 super prêmios, ou então vários prêmios instantâneos da roleta. Muito legal, né? Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, de todas as lojas participantes dessa promoção. Eu sou Eduardo Hortolan, responsável do TecCode Curitiba, e estamos em dois endereços em Cascavel. Na rua Rio Grande do Sul, 928, e no Calçadão do Brasil, ao lado da Riachuelo.